E eu sou muito grata a Deus por minha filha ter conhecido um homem tão bom, uma pessoa assim do bem. Eu também tenho certeza que minha filha também é uma pessoa maravilhosa porque foi criada por mim. Então ela é uma mulher maravilhosa para o marido dela. É que eles tenham, assim, mais coisas a construir, coisas boas, mais filhos, uma família grande que é muito bonito. Eu tenho o meu neto também, já faz parte da família, sempre fez parte, mesmo antes de nascer, tá? Beijo para vocês. Beijo para vocês. Beijo para vocês. Beijo para vocês. Se a sweet light Suck in the dark but you're my flashlight You're getting me, getting me through the night It kicks off my heart when you shine it in my eyes Can't lie, it's a sweet light You're stuck in the dark but you're my flashlight You're getting me, getting me through the night Light, light, you're my flashlight Light, light, you're my flashlight Tchau. 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 Tchau.